Música Fala galera, um grande abraço a todos que acompanham o nosso trabalho, o nosso canal posição de hoje aí, a gente sabe que a nossa luta começa em pé tanto é importante fazer uma pegada, quanto estourar essa pegada hoje vamos estourar uma pegadinha em pé e já emendar na sequência com a entrada de queda Oss Música Meu oponente vai fazer a pegada em cima do meu pulso para estourar a minha mão que está na gola, ele projeta o ombro para trás e empurra a mão para frente desfazendo a pegada, ele larga meu braço e avança no double leg me projetando e concluindo a queda Bem galera, posição de hoje aí, finalizamos com a queda estoura a pegada, conclui aí com o double leg lembrando que de acordo com a regra da CBJJ é necessário estabilizar 3 segundos também nas posições de queda para garantir os 2 pontos Oss Música 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 Música